e agora vamos a mais uma aula de máquinas elétricas e hoje o assunto é transformadores fazendo mais uma rápida revisão nós vimos em aulas anteriores que nos sistemas trifásicos nós temos três fases defasados entre 120 graus nós vimos máquinas monofásicas no caso eu tenho apenas um conjunto de bobinas nas máquinas trifásicas eu tenho três conjuntos de bobinas bem a ideia do transformador é quando você tem uma corrente elétrica variável no tempo ela vai produzir um fluxo variável no tempo só que espero que todo mundo lembre que um fluxo magnético variável no tempo ele vai induzir uma tensão variável no tempo assim a ideia do transformador é você pega uma corrente variável no tempo e passa por uma bobina para produzir um fluxo magnético variável esse fluxo vai induzir uma segunda bobina uma outra tensão variável no tempo com valor diferente da primeira a parte onde entra a tensão nós chamamos de primário a parte onde sai nós chamamos de secundário essa aqui é a representação multifilar pode ser feita assim ou pode ser feita assim a representação unifilar também pode ser feita de duas formas a da esquerda e a da direita lembrando-se das fórmulas do eletromagnético a tensão induzida ela é o número de espiras vezes o fluxo magnético variável no tempo dividido por delta t isso é igual ao número de espiras que é igual a relação entre o número de espiras do primário e do secundário a gente chama de A que é a chamada relação de transformação um detalhe importante eu quero que vocês percebam esse ponto aqui esse ponto ele indica a relação entre as bobinas no primário e no secundário veja que aqui a bobina no primário ela entra pelo lado de cima no secundário ela entra pelo lado de baixo por isso que o ponto do primário ele está oposto ao ponto do secundário significa que as duas correntes vão ter sentidos opostos veja que a corrente do primário ela é no sentido horário enquanto no secundário ela é no anti-horário se os dois pontos forem paralelos as duas correntes tem o mesmo sentido horário e horário bem o transformador mais simples é o transformador monofásico ele só vai ter um conjunto de bobinas para o primário e um para o secundário esse transformador ele pode ser elevador ou seja a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada ou pode ser um transformador abaixador onde a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada o transformador ele pode ser feito com a onde as bobinas do primário e do secundário elas são isoladas uma da outra que foi o caso que nós vimos ou eu posso ter um transformador onde as duas bobinas são eletricamente ligadas ou mesmo eu tenho uma única bobina esse transformador nós chamamos de autotransformador ele normalmente é menor e mais barato do que o transformador isolador ele também tem um rendimento mais alto já que ele depende menos do fluxo e aí eu tenho menos perdas por dispersão magnética o mais comum é que meu autotransformador tenha saída variável neste caso esse valor de saída ele pode alterar se você tem algum tipo de estabilizador em casa ele tem saída variável você tem um autotransformador e a medida que a tensão de entrada cai ele vai selecionar uma saída com uma relação onde a tensão de saída é maior se a tensão de entrada sobe ele muda para uma tensão menor e é assim que ele entre aspas teoricamente estabiliza a tensão o grande problema do autotransformador é que como ele não faz o isolamento elétrico entre o primário e o secundário todas as ondas harmônicas elas passam de um lado para o outro ou seja as harmônicas produzidas no equipamento vão para a rede e as harmônicas da rede vão para o equipamento outra coisa quando eu tenho um transformador variável toda vez que ele desliga para ligar em outro nível de tensão eu tenho um pico de tensão se você já retirou um ventilador da tomada o ventilador ele é uma carga indutiva ele tem bobinas quando você retira ele em funcionamento ele dá aquela faísca o transformador é igual toda vez que ele desliga dá essa faísca que é um pico de tensão é o comportamento de cargas indutivas perceba também que se você tem aquelas canetas feitas para dar choque geralmente com pilhas de 1,5 volt bateria de 1,5 uma série delas mas mesmo assim geralmente ele não chega nem a 10 volts para gerar uma tensão alta o suficiente para dar um choque na pessoa você precisa de um indutor que vai utilizar esse processo de ligar e desligar até atingir uma tensão alta o suficiente para dar um choque na pessoa o estabilizador ele faz mais ou menos isso toda vez que ele desliga e liga ele dá um pequeno pico de tensão óbvio que é um um tempo passageiro porém ele pode danificar o equipamento que está ligado nele aqui são os símbolos de um autotransformador veja que eu tenho uma única bobina neste primeiro caso aqui o primário ele utiliza a bobina inteira e o secundário usa apenas uma parte neste caso aqui é um autotransformador abaixador porque a tensão no secundário vai ser menor do que no primário se o primário usar uma parte da bobina e o secundário usar inteira eu vou ter um autotransformador elevador eu posso pegar um transformador isolador e transformar em um autotransformador eu preciso ligar o não ponto do primário ao ponto do secundário aí a corrente vai passar a circular entre os dois entre os dois lados e aí eu passo a ter um autotransformador a vantagem é que a potência do meu transformador ligado com um autotransformador vai ser maior aqui nós temos um exercício para fazer o cálculo de qual vai ser a potência de um transformador ligado com um autotransformador aqui eu tenho as potências e tensões 10 kVA 240 volts no primário 120 no secundário primeira coisa eu tenho que calcular as correntes no primário e no secundário eu uso a minha fórmula de tensão de potência aparente alternada S é igual a corrente vezes tensão então eu tenho corrente de 41,7 no primário e de 83,3 no secundário como o primário e o secundário estão interconectados as duas correntes vão se somar o que me dá um total de 125 ampere sabendo que a potência no primário vai ser a corrente vezes a tensão a potência total do meu autotransformador vai ser 125 ampere vezes 240 ou 30 kVA ou seja um aumento de 300% como nós já falamos o mais comum é que o autotransformador seja de saída variável você tem as variações de tensão na rede o estabilizador ele vai sempre selecionar uma saída que dê a tensão mais próxima do desejado você tem um autotransformador com saída 127 se a tensão de entrada está em 125 ele vai usar no autotransformador ele vai pegar uma saída maior para que a tensão dela fique mais próxima do 127 aí se a tensão da entrada cai mais uma vez para 123 ele sobe mais uma vez o TAP para manter ao máximo possível a tensão de saída próximo do valor que você quer essa seleção ela pode ser feita mecanicamente com relé que é o mais comum se você já viu o estabilizador funcionando já viu ele fazendo aquele barulho um pequeno estalo que é justamente aquilo que causa o pico de tensão que eu falei a vocês e tem os acionamentos elétricos que utilizam tiristores que são um tipo de transistor ou seja ele é estado sólido ele não tem partes móveis porém ele é mais caro isso evita arcos elétricos tende a aumentar a vida útil do transformador porém isso é mais caro na próxima aula a gente vai continuar com este assunto obrigado